Este amor em meu peito que me inflama e me faz dizer sim Por esta paz infinita que eu sinto dentro de mim Por esta dor tão bendita que me une ao teu altar, a tua cruz Por me chamar a viver ao teu lado e sempre te amar Gratidão, Senhor, por teu corpo e por teu sangue Pois eles me farão ir até o fim Jesus, na tua santa missa eu sempre me farei eterna Gratidão, por teu corpo e por teu sangue Pois eles me farão ir até o fim Jesus, na tua santa missa eu sempre me farei gratidão Por este amor em meu peito que me inflama e me faz dizer sim Por esta paz infinita que eu sinto dentro de mim Por esta dor tão bendita que me une ao teu altar, a tua cruz Jesus, por me chamar a viver ao teu lado e sempre te amar Gratidão, Senhor, por teu corpo e por teu sangue Pois eles me farão ir até o fim Jesus, na tua santa missa eu sempre me farei eterna Gratidão, por tua santa missa Gratidão, por teu corpo e por teu sangue Pois eles me farão ir até o fim Jesus, na tua santa missa eu sempre me farei gratidão Amém 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 Amém